Eu já falei inúmeras vezes aqui que o concreto é o material da construção civil mais usado no mundo e que ele tem funções muito importantes que na maioria das vezes são estruturais, ou seja, de sustentação na estrutura. Você já viu concreto colorido? Sabe o que é um concreto de alto desempenho ou autoadensável? Dá pra fazer concretagem sem adensar o concreto? Afinal, o que esses concretos têm de tão especiais para ter o nome de concretos especiais? E muitas pessoas pediram e vamos para um vídeo de concretos especiais. E é sobre eles que vamos falar no vídeo de hoje. Bora lá conhecer os tipos de concretos especiais e quais as funções que eles desempenham na construção civil. Então, se você também é um engenheiro especial, assim como um concreto, já clica em gostei e se inscreve no canal, que fortalece muito para a gente continuar fazendo esses vídeos aqui para você. Então, se inscreve no canal, curte o vídeo, que vai dar uma grande força para o canal. E agora, roda a vinheta! Como você talvez já saiba, a principal característica do concreto é a resistência. Mais especificamente, a resistência à compressão, como a gente já citou várias vezes e você já deve ter visto na sua faculdade. Com o desenvolvimento da engenharia, novas necessidades foram surgindo e também novas tecnologias para suprir essas demandas que nos levaram à criação de concretos, como o nome diz, especiais. O concreto convencional é classificado como um concreto com resistência entre 10 e 50 MPa, o que já é uma boa resistência e supri boa parte das necessidades da construção civil no geral. Mas, atualmente, nós construímos edifícios cada vez mais complexos, muitas vezes exigindo, sim, maiores resistências ou até mesmo outras características não tão comuns no nosso concreto convencional. De acordo com a literatura, nos livros que vemos aí nas faculdades, os concretos especiais podem ser definidos como concretos com características particulares devido à evolução tecnológica, melhorando a deficiência no concreto convencional ou incorporando propriedades não inerentes a este material. Ou seja, são concretos que, devido ao desenvolvimento da tecnologia, conseguem ter características que não são inerentes, não são essenciais ao concreto, mas que é necessário na construção de determinadas construções. E eles são produzidos dessa forma com essas características particulares que eu quero adentrar mais nesse vídeo, que não pode ser alcançado pelo próprio concreto convencional. Agora que a gente já entende por que temos os motivos desses concretos especiais e qual a definição deles, vamos conhecer agora quais são os principais tipos de concretos especiais e para que cada um serve e é utilizado na obra. E o primeiro tipo é também um dos mais conhecidos, que são os concretos CAD, que significa concreto de alto desempenho. E aqui tem a velha piadinha, né, que você pode chamar o concreto BIM, porque CAD não é mais de alto desempenho. O concreto CAD tem na sua composição, além dos materiais convencionais, areia, brita, cimento e água, a presença dos aditivos, que podem ser aditivos químicos ou aditivos minerais. Esse tipo de concreto, ele tem elevada resistência a esforços mecânicos, alta durabilidade, uma boa resistência química, e além disso, ele tem aí uma deformabilidade baixa, o que vai possibilitar uma redução das seções de peças que são comprimidas. Então ele diminui a seção de peças como pilares. E logicamente, com peças mais esbeltas, é possível ganhar mais área útil no seu empreendimento, além do benefício estético para a arquitetura do ambiente. Como as peças são mais esbeltas, o seu alto desempenho possibilita a diminuição do peso próprio da estrutura, já que o volume de concreto utilizado é menor. Isso faz com que os gastos nas fundações sejam menores, já que ela precisa suportar menos peso. Ocorre uma redução aí no gasto com formas, já que a área da forma utilizada vai ser menor, devido à redução da seção. Além disso, esse concreto também é mais fluido, o que gera uma maior produtividade durante a concretagem das peças. O segundo tipo desses concretos especiais que eu quero trazer nesse vídeo, também já amplamente utilizado e conhecido dentro da construção civil, é o concreto autoadensável, o CAA. Ele também é conhecido como concreto autocompactável, mas é mais comum autoadensável mesmo. E como o próprio nome já sugere, já fala, o nosso querido amigo concreto autoadensável, ele consegue se adensar sozinho, sem a necessidade de um vibrador por fora, sem gerar segregação do material. E a segregação é quando os materiais que estão no concreto se separam, ficam meio separados, não é como o nome diz, segregação. E nas obras é feito um processo chamado adensamento, que é colocado um vibrador, que vai espalhar esse concreto pela peça, pela forma, de forma homogênea. E o concreto autoadensável, como eu disse, ele descarta o processo de adensamento, porque ele já é tão fluido, que é capaz de fazer isso sozinho, somente pela própria ação da gravidade. Para conseguir um concreto com esse nível de fluidez, são adicionados aditivos químicos superplastificantes, que garantem essa fluidez, sem aumentar o consumo de água do concreto. Ou seja, mantendo a sua resistência e aumentando a sua trabalhabilidade. Se você quiser entender como funciona um aditivo hiperplastificante, tem um vídeo aqui no canal do InovaCivil sobre os tipos de aditivos. Então, o link vai estar em algum card, algum link da descrição, não sei, vai estar em algum lugar aqui para você assistir sobre o vídeo de aditivos. E lógico que esse tipo de concreto é mais caro que o convencional. É claro, mas existe aí um ganho de produtividade, já que ele não necessita de adensamento e vai reduzir aí o custo. E ele também possibilita a concretagem de peças com armaduras muito densas, nas quais um concreto normal teria muita dificuldade aí para entrar corretamente e ser adensado da forma correta. O próximo tipo é o concreto estrutural leve. O concreto estrutural leve é usado quando se deseja diminuir o peso próprio da estrutura, reduzindo os esforços aplicados na estrutura e nas fundações. Essa redução de peso deve à diminuição da massa específica, que passa a ser de cerca de 2 terços da massa específica do convencional. E essa leveza acontece principalmente devido à utilização de agregados mais leves, como a argila expandida. A vantagem de utilizar esse tipo de concreto é poder executar fundações e mesmo peças estruturais mais esbeltas, já que a carga que precisará ser suportada será consideravelmente menor. O quarto tipo de concreto é o concreto massa. Esse tipo de concreto é utilizado em obras que precisam de um alto volume e uma muito grande de concreto, como barragens, quando você tem que colocar muito concreto ali para realizar sua obra. O concreto sofre uma retração, e essa retração gera fissuras no concreto, permitindo a entrada de agentes agressivos e causam patologias. Quanto maior o volume de concreto, maior a probabilidade dessa retração, devido à quantidade de calor liberado na reação da hidratação. Por isso, esse concreto pode ser definido como concreto que, depois de aplicado na estrutura, requer a tomada de precauções, que evitem a fissura derivada do seu comportamento térmico. Nesses concretos, normalmente, são adicionados aditivos retardatores de pega. Esses aditivos diminuem a liberação do calor e ajudam a evitar aparecimentos de fissura. E agora temos o concreto colorido. O concreto colorido tem a adição de pigmento no traço, que dará a cor desejada à peça de concreto. Lembrando que é preciso tomar certos cuidados ao escolher o pigmento. Por exemplo, evitar pigmentos orgânicos que podem diminuir a durabilidade do concreto. Esse tipo de concreto é utilizado quando ele mesmo, o concreto, vai ficar exposto, dando aí um bom desempenho estético para o material, dispensando gastos com revestimento e pintura. E o quinto e último é o compactado com rolo, que é o concreto utilizado como subbase de concreto nas construções de pavimentos rígidos em estradas. Se você ainda não sabe o que é um pavimento rígido, flexível, entra no link da descrição que tem um artigo explicando direitinho. Continuando no concreto compactado com rolo, ele é um concreto de consistência seca, pouco trabalhável, tendo um espalhamento manual ou mecânico. Depois de espalhado, ele é compactado com rolo vibratório liso, como diz o próprio nome dele, compactado com rolo. E se você gostou do vídeo, saber mais sobre concretos especiais, clique em gostei, se inscreve no canal para dar aquela força, compartilhe aí com o teu amigo engenheiro que precisa saber desse conteúdo. Então é isso, assiste o próximo vídeo aí no canal e eu te vejo nos próximos vídeos. Até mais, tchau!